Olá pessoal, sejam bem-vindos ao último BlastCast de 2015. Eu sou o Renan Greca e eu serei seu apresentador nesse programa que vai ser um pouco diferente do nosso BlastCast normal. Eu quis fazer uma coisa especial, trazendo o máximo possível da nossa equipe aí. E nós temos vários pedaços separados comigo e com mais um outro integrante do BlastCast, conversando um pouquinho sobre o que nós achamos desse ano de 2015 e recomendando alguns dos nossos jogos favoritos. Espero que vocês curtam e vamos lá, vou deixar aí você com a nossa primeira parte. Agora estamos aqui com meu grande amigo Yuri Machado, o gaúcho mais gaúcho desse podcast. É o único, né? O único. Não foi o único, né? A gente já teve outro, mas agora atualmente o único. Inclusive eu já tive uma amiga minha que falou... Ah, eu estava ouvindo o podcast, tem um gaúcho lá, né? É, tem, sim. Grande Yuri. Estou ouvindo o tu, é gaúcho, né? Não tem, né? Mas. Mas, né? Mas. Essas coisas só se dá conta quando tu viaja, cara. Essas entregas, né? Então, Yuri, agora que a gente está terminando esse aninho de 2015, gostaria que você contasse para nós, para nossos ouvintes, o que você está achando desse ano, o que você achou que aconteceu, o que foi diferente, o que foi especial? É engraçado. Esse ano, para mim, pessoalmente, ele começou muito diferente, né? Eu apostei numa coisa totalmente nova na minha vida, assim, profissional. E, no final, vingou, assim, né? Então, é uma coisa que foi bem diferente, assim, do que antes era trabalhar, sabe? Dez horas por dia, né? Aquela rotina... Eu saí um pouco da rotina, e isso foi legal. E isso acabou mostrando, assim, nos jogos também. Porque eu acabei tendo alguns tempos, eu comecei a gerenciar meu tempo, e eu consegui jogar um jogo que é The Witcher 3. The Witcher 3, para mim, foi o jogo do ano. Para mim, foi o jogo do ano, assim. Eu sei que ele ganhou o jogo do ano também, Rasta. Mas, para mim, ele foi o jogo do ano, porque, assim, eu joguei muito ele, muito, assim. Acho que eu consegui jogar mais que Skyrim, sabe? E porque é que tem coisa boa para fazer, sabe? Então, assim, é aquela liberdade que tu tem, tu quer saber mais. É umas missões totalmente malucas, pessoas completamente loucas que tu encontra. E tu tem que resolver aqueles problemas. Então, eu achei muito legal. E eu gosto de RPG, sabe? Isso, para mim, já é meio caminho andado. Então, assim, The Witcher 3, joguei a expansão, vou comprar a outra expansão quando sair no próximo ano. Assim, recomendo a todos que tem um videogame de nova geração, ou até um PC, que comprem, se joguem esse jogo. Se você não jogou, joguem. Se você gosta de RPG, você tem que jogar esse jogo, certo? Pois é, eu estava meio coçando, assim, para jogar, experimentar, tal, ver qual é. Só que já começa com um RPG, que não é o gênero que me apetece muito. E daí, tem muitas críticas relacionadas ao combate, tal, que dizem que não é muito legal. Daí, eu penso, ixi, já é um RPG. Se o combate não é muito bom, daí, ixi, para mim, não dá muito certo. Pô, mas eu vou ser bem sincero. O combate dele é muito melhor que Fallout 4, e é muito melhor do que Skarmin, assim. Não que combate seja melhor que Skarmin. É, seja algo grandioso. Mas já é alguma coisa, entendeu? Então, assim, se tu jogou Skarmin, ah, pô, então joga The Witcher, sabe? Não, mas eu não joguei Skarmin. Ah, tu não joguei Skarmin? Ah, bom, é isso, cara. E outra história, né? Mas é, então é engraçado que você estava falando da rotina, né? Que eu também passei por um processo similar, né? Que eu saí do emprego convencional, tentei abrir empresa, daí eu estava cheio de coisa, trabalhando com a faculdade, com a empresa e tudo mais. E uma coisa que aconteceu com muito comigo é que, às vezes, tinha tempo que eu ficava trabalhando o dia inteiro, assim, desde acordar até ir dormir. E daí, de vez em quando, quando eu paro, eu sento na frente da minha TV, pego o controle e vou jogar um pouco, daí eu fico me sentindo culpado, sabe? Tipo, putz, eu devia estar trabalhando. É, isso acontece. Acontece comigo também. Mas, às vezes, assim, o que eu posso dizer, né? Às vezes, a gente tem que deixar um tempo pra gente, né? É complicado, eu já pensei assim. Eu penso muito disso, às vezes, assim. Pô, eu podia estar estudando uma outra coisa, eu podia estar fazendo algo aqui, algo lá, né? Eu sei, eu também penso assim. É, mas, às vezes, também, você fica pensando, putz, se eu ficar fazendo uma coisa muito produtiva por tempo inteiro, eu começo a ficar louco, né? É, não dá, né? Ainda mais essa área, né? Nossa área, assim, quem não sabe, nós somos programadores. Assim, é uma profissão que tu tem que pensar muito, assim. Às vezes, tu, literalmente, fica todo dia trabalhando e pensando. Ah, você fala, ah, isso é normal. Não, não é normal. Muitas coisas tu faz automático no teu trabalho. Muitas coisas. Em questão de relatório, em questão de coisas assim. E até na programação tem algumas coisas que tu pode fazer automática. Mas, quando vai criar um código, geralmente, tu tem que ficar pensando, cara. E isso é uma coisa que cansa, assim. Pensar cansa. E isso é real, cara. Pode parecer idiota, sabe? Mas é real. Você passa, tipo, duas horas fazendo umas coisas simples e você vai fazendo bem rápido, né? Daí chega uma hora que você tem um ponto, assim, que é um problema diferente do que você está acostumado e tal, e daí você tem que parar, pensar, às vezes estudar, pesquisar na internet. Às vezes não adianta nem tentar resolver na mesma hora. Você vai dormir, sonha com o problema. Exatamente. Isso acontece também. E o mais engraçado é que, às vezes, tu resolve ele em duas linhas, né? É, às vezes é super simples a solução. Ou, às vezes, você faz uma solução meia boca, daí você dorme e tal, você acorda e diz o seguinte, opa, não, pera, tem uma solução, tem um jeito melhor de fazer isso. Exatamente. É a questão da programação mesmo. Mas eu gostaria também de falar um jogo também que me divertiu muito esse ano e que eu acho que merece estar aqui, certo? Que é Mario Maker. Mario Maker. Super Mario Maker. Eu consegui só ter ele agora, assim, estou jogando, estou achando demais, assim, eu acho que qualquer pessoa que, assim, quer trabalhar um pouco com jogos, assim, e não sabe se é isso, joga Mario Maker, vê se tu curte fazer fasezinha. Se tu curte fazer fasezinha, ó, é mais ou menos isso daí. Só que 100 vezes pior, tá? É, mais ou menos essa loja, ó. É mais ou menos isso, assim. Ao invés de uma tela de toque, você tem uma tela preta cheia de texto, né? Exatamente, assim. E vários artistas desenhando, né? Ainda vai estar prontinho e bonitinho, né? Então, é muito legal esse jogo. É uma pena que a Nintendo, né? A gente não pode falar da Nintendo, né? A gente não pode não deixar de falar da Nintendo, né? Porque é Nintendo, né, pô? Não entendam nada! É, pô, esse é o lema da minha vida. Essa caralho, assim... Mas a verdade é que a Nintendo Ratio, ela deveria ter lançado o Mario Maker junto no lançamento do Wii U. Porque seria o melhor jeito de tu fazer promoção do Wii U. Killer App, né? Killer App. É, ia ser... Exatamente, Killer App. Seria o... Ao invés de ter feito lá o New Super Mario Bros. Wii U de cara, fizesse o Mario Maker antes e depois fizesse o New Super Mario Bros. Wii U destacando aquilo que não é possível no Mario Maker, talvez. Exato! Puta que pariu! É por isso que eu gosto do Renan, cara. Renan tá sincronizado aqui, pô. Eu não tinha pensado nisso antes, mas realmente, quando você fala, faz sentido. Como o jogo de lançamento, o Mario Maker teria sido realmente excepcional. É, eu joguei, assim, porque chegou... Não, semana passada chegou. E eu tô jogando, assim, e eu vi, cara, esse jogo é excelente. Ele mostra toda a funcionalidade do Wii U, certo? Ele mostra não só a funcionalidade, né? Porque fica muito fácil tu fazer a fase pelo touchpad ali, pelo gamepad, aliás, certo? Como também tem a questão da rede, entendeu? Então já poderia ser uma coisa, assim, mostrar a nova rede da Nintendo, como é que tá funcionando, o que tu pode compartilhar, sabe? Ia fazer uma promoção dos dois. Tu ia unir as funcionalidades do novo console, as funcionalidades da rede nova, sabe? E, de quebra, tu poderia até botar, olha só, a gente vai lançar um pacote de expansão aqui pra ti com um monte de coisa nova aí no Mario Maker, sabe? Ó, 10 dólares, pega aí, cara, sabe? Pô, os caras vão adorar. É, só que, enfim, né? Nintendo fazendo nintendices, às vezes, mas tudo tem motivo, né? A gente não pode também falar mal dos caras, porque os caras sabem mais que a gente, né? Isso é fato. É, provavelmente o conceito do Mario Maker nem existia quando foi... Exato, exatamente, eles não sabiam. Não tinha esse jeito. É, como tu falou, né? Quando eles lançaram o Wii U, eles nem imaginavam que eles iam lançar o Mario Maker, provavelmente. É, provavelmente o Mario Maker veio, eles brincando com o próprio editor de fases que eles usam pros outros jogos da série, daí perceberam que aquilo podia virar o jogo, a gente não sabe, né? Eles não são contar muito a fundo aquilo que acontece, né? Mas a gente pode fazer suposições. Mas é engraçado, eu imaginei também que talvez seja pela base de downloads que ele tem de jogos antigos, plataformas deles, sabe? E deles ver a comunidade fazer muita coisa, assim, e botar... Ah, mas os caras fizeram aqui, a gente... Pô, a gente tá perdendo dinheiro com isso, velho. Ah, vamos fazer. Pisando na bola, né? É, sabe? Eu acho que falta isso. Mas enfim, Mario Maker fica aqui... Eu acho que ele não ganha o jogo do ano por uma questão... Não pra ele ser inferior a The Witcher, mas porque são coisas muito diferentes, sabe? Mas porque The Witcher realmente, ele tem uma superioridade técnica muito boa e ele também tem aquela coisa de ter a empresa ser muito bacana. Ela fala assim, olha cara, a gente sabe que o jogo é caro, a gente sabe que tu não tem dinheiro. Tu é fudido, tu não tem dinheiro aí, sabe? E que a gente vai te dar aqui, ó, esses LC de graça. E isso é muito legal, sabe? Então a produtora aí também tá de parabéns, sabe? Aquela coisa assim, vamos entender também o nosso consumidor. A gente também precisa do seu lucro, beleza, mas a gente quer entender os caras, sabe? Sim, entendi. Tirando esses dois jogos, mais alguns que eu gostaria de recomendar? Bom, vamos ver, assim, desse ano, assim... É que teve muita coisa boa esse ano, né, cara? Mas sabe um jogo que eu tô gostando de jogar e que eu não vi muita coisa falar a respeito? Foi o Mad Max, cara. O Mad Max, ele caiu meio que... Despencou, né? Porque ele foi lançado no mesmo jogo que Metal Gear e tal, ninguém acabou dando muita bola e morreu. É, pois é. E eu tô jogando, inclusive, ele agora, assim, tô parando pra jogar, assim. E ele é legal, cara. Ele funciona, é tri aquele mundo, assim, tem aquela coisa da mesmice, né? De não ser... Ah, tu tem que pegar um território, tem que liberar aquele território, então tu entra nas bases. Tem aquele pouquinho de Batman, um pouquinho de Assassin's Creed, um pouquinho... Sabe? Tem um pouco de qualquer... de tudo ali, sabe? Que foi lançado. Mas a questão do carro também é muito bacana, sabe? As lutas de carro são muito legais, são muito bem feitas. A mecânica, a física do carro eu achei bobo também. É... Aquela, né? Que eu não amasso o carro, né? Mas tudo bem. Então, o carro também, quando quase explodindo, o cara vai lá e só mexe no motor e melhora tudo. Mas tá ok, né? É a vila dos videogames. É, engole, né? É. Então, vale... É um jogo que vale a pena aí quem curte esse estilo, conferir quem é fã da série. E a gente não pode deixar de falar também de Battlefront, né? Cara, Battlefront tá muito bom. Se você gosta de Star Wars... É que esse é o One Star Wars, né? Então não tem, assim, sabe? Esse é o mesmo Star Wars. Esse é o mesmo Star Wars. Mas tá todo mundo no hype. Tá, tá, tá. Inclusive, o seu Renan fez um post extremamente com a vaca, né? Mas eu achei muito válido e muito bom o teu post, cara. Então, a série de posts, eu diria. Ok. Mas é isso aí. Muito obrigado, Iro, por participar. E bom final de ano pra você. Até a próxima. Bom final de ano pra todos aí. Boas festas. Tudo de bom. Abraço. Abraço. Agora vamos diretamente para Madri, na Espanha, para falar com Arthur Alves, outro grande amigo meu. E aí, gente? Espero que vocês consigam me entender, que eu tô aqui com o Mr. Catra, tá sumonando na minha garganta aqui. É. Aí é inverno, né? A gente aqui morrendo calor, o Arthur tá lá passando frio. É. Nossa. Então, todo mundo aqui é tossido e espirro pra todo lado. É sinfonia. É, faz parte. Então, Arthur, hoje eu te chamei aqui para falar sobre o que você acha desse ano que tá acabando aí, 2015. Então, eu gostaria que você compartilhasse aí o que você achou de tudo isso e ter resumão aí do ano. Bom, falando do ano em geral, foi um belo upgrade de 2014, né? E 2014 foi o ano... O 2014 foi o Estamos Esperando Pro 2015. 2014 foi pra dar pra terminar todos os jogos que você comprou em 2013, né? É, exatamente, né? Pra você poder terminar a última geração antes de finalmente começar. Esse foi, pra mim, o primeiro ano da nova geração, né? Que já é a atual geração, no caso. Porque 2013 pegou o final do ano, né? Você tem aquele deslançamento lá, você joga o Killzone, seu, seu Neck, seu Forza, seu Rise e tal. E fica feliz que é a nova geração. E aí você larga os consoles, porque não tem nenhum jogo, sabe, muito legal saindo. E 2014 foi isso, cara. Foi, vamos terminar o jogo de PS3 que em 2015 finalmente vai sair alguma coisa. E saiu, cara. Saiu e... O ano todo foi consistente, acho que um jogo... Acho que 2016 ainda vai ser melhor que 2015. 2016 tá prometendo também, né? Tá prometendo. Se os caras não atrasam as coisas de 2016 pra 2017, 2016 tá prometendo. Tá bem interessante. E qual foi, ou quais foram, talvez, o seu jogo favorito de 2015? Ah, cara, favorito... Tenho que falar que é o The Witcher 3, assim. Não tem nenhum jogo que... Assim, em termos de puxar a minha atenção e meu tempo e eu continuar jogando, jogando, jogando. O Fallout 4 tá lá, viu? Mas você reconhece que, assim, o Fallout é tipo um... É uma droga que eu sei como que é, tem os seus defeitos, que são inúmeros personagens. Mas você continua voltando, porque é um jogo que é aquele estilo de jogo que eu venho jogando desde o Oblivion, desde o Morrowind. Eles ficam só dando upgrade em cima daquele mesmo mecânica e eu gosto, entendeu? Então, o Fallout é o meu FIFA, vamos dizer assim, sabe? A galera fica jogando seguido... Se você lançasse todo ano, você ia comprar. Exatamente, entendeu? Então, é meio Orconcure. Nem tô falando que ele é melhor que o The Witcher 3, que não é isso. Mas ele é uma droga, é um negócio meio diferente, entendeu? É um negócio que eu vou adorar, eu compro jogo do Bethesda nesse sentido, porque eu sei que é um estilo que me agrada. Então, é tipo, ela compra certa, né? É, eu tenho meio que o caminho contrário, eu não sei se agrada muito essa coisa da Bethesda. Talvez eu compre o Fallout 4, porque parece ser um pouquinho mais fluido, talvez, que os seus caras... É, ele melhorou as mecânicas básicas mesmo, né? Que seriam a de combate, de andar, tá melhor, tá mais inteligente. Até o loot tá mais inteligente. Mas Bethesda é aquela coisa, né? Assim, ou você ama ou você odeia, porque... Ah, eu gosto de Scar e não gosto de Fallout, não, cara. Tipo, ou você gosta dos dois, basicamente... A não ser que você não goste do gênero, do estilo, né? Tipo, ah, eu não gosto dos anos 50, sei lá. Mas, tipo, todos os jogos da empresa, da Bethesda Game Studios, são mais ou menos a mesma coisa, né? Então, ah, eu não gosto de Scar, e esquece. Vai jogar outra coisa, que na Bethesda vai demorar uns 10 anos pra lançar algo que você gosta. É, no nível que eles... no ritmo que eles vão, eles avançam bem devagarzinho. Quer dizer, cada jogo é um... um step acima, né? É, agora me surpreendeu, esse ano foi muito o The Witcher. É, eu tava com uma expectativa gigante. Quem não estava, né? Essa é a verdade, né? Um dos jogos mais hypados, assim. A galera do lançamento tava chorando pra jogar o jogo, né? E... e saiu, e o jogo era aquilo lá mesmo, sabe? Pra mim, eu joguei. Não sei se foi por causa do hype, tá? Mas eu peguei, foi jogando. E joguei por uns dois meses. Eu tive que parar justamente porque eu vim pra Madrid. Inclusive, eu nunca terminei o jogo. Eu tô com a Lidinha conversando de PS3 aqui pra jogar agora. Tava jogando no PC. Nossa, até esqueci que saiu pra PS... PS3? Não, PS4. Eu falei PS3? Eu fiquei tipo, o quê? Saiu pra PS3? Ih, eu tenho a build secreta. Putz, corta a cast aí, caralho. O CD Predator vai ver eu te caçar aqui. E não vai sair pro Wii U. Sacanagem. É... É... É o Deporte pra Vita, ó. É... O Deporte do Guente. Podia ser o Deporte do Guente pra Vita, cara. Eu jogava, fácil. Sai até pro... Pro 3DS, não sai pro Wii U, né? Então, e... Cara, foi um negócio assim, maluco, cara. A gente jogou, todo mundo tá jogando. E assim, é uma tensão, assim, inacreditável no jogo, sabe? O jogo tem uma escala gigante, mas... A tensão nos pequenos detalhes no jogo inteiro. É, não é um jogo vazio. É um jogo... É o único jogo, sem ser da Bethesda, na minha opinião, open world, que consegue manter a densidade de um jogo da Bethesda. Porque não é só o tamanho, é a densidade do negócio, né? Ou seja, o que você tem por metro quadrado pra fazer, né? Coisa interessante pra explorar. Porque tem o... Aí eu posso tá queimando a língua feio, mas pelo que eu li, porque eu não joguei, porque eu não tenho nem console Nintendo, mas... Do... Xenoblade, né? Que você viu agora? X. Ele é um mundo gigante, nossa, maior que todos os jogos combinados, sei lá, é um open world game. Mas é tipo Shadow of the Colossus, né? Tipo, tem muito cenário que é aquilo lá, é só o tamanho mesmo. Isso confere, seja... Acho que dizer que é tipo o Shadow of the Colossus é um pouco exagero, né? Porque... É, eu exagerei, é exagido. Shadow of the Colossus realmente é vazio, né? Mas... É só o boss e o cenário, é isso que tem no jogo inteiro, gente. Mas, de fato, o Xenoblade, ele é um... Em termos de área... De área absoluta, pelo que eu vi aí, ele é muito maior que Skyrim, Witcher e Fallout juntos. Mas, obviamente, você ter tanto espaço e ter coisa pra fazer em todos os cantos é difícil. Mas ele também tem a vantagem de ter os mechas, você pode voar pelo mundo loucamente, né? É, é... É um outro projeto, né? Se você tem um veículo grande pra ficar andando por aí, você precisa de espaço, é verdade. Mas jogo de exploração a pé aqui no The Witcher Fallout é mais interessante se tem um cenário que não é tão grande. Porque é cansativo você ficar andando. E... Mas que é denso, entendeu? Que cada coisinha o cara vai parando e vendo. E o The Witcher... Foi quando o jogo chegou a par de nível da BTS. Isso que eu achei interessante. Porque eu achei que, assim, era algo que só eles conseguiam, né? De... Interessante. E o pessoal do The Witcher fez. E acho que fez melhor ainda, entendeu? Porque o Fallout tem uma coisa que tem muito clutter. Ele corrigiu um pouco isso, fazendo todo esse clutter, toda essa coisa, excesso de informação que tem no mapa ser útil. Que agora você pega as coisas e usa nos seus settlements, né? Pra construir. Mas o... O The Witcher, ele removia, tipo assim... Parece que... O Fallout 4 parece que eu perco muito tempo. No The Witcher, eu não tinha a sensação de perder tempo. Parecia que mesmo que eu explorava era algo legal. Porque era um loot direcionado, assim. Era reto. Gava a espada, pegava a armadura e os consumíveis, entendeu? É, esse é um problema muito notável nos jogos open world, né? Você tem o Assassin's Creed que é repleto de coisa pra fazer, cheio de iconezinha no mapa. E no final do conto, nada significa nada. E daí tem, por outro lado, o Batman, que tem infinitos troféus do... Do... Charada. E daí, no final do jogo, ele te força a pegar todos pra você poder ver o final verdadeiro do jogo. Que é uma safadeza sem tamanho, né? É, uma coisa pra poder falar que o jogo é maior... Eu tô com o Batman aqui agora, do Arkham Knight. Eu nem comecei a jogar, tô até triste. Eu não sei como eu consegui terminar o Unity. E isso foi pra mim... Herói. Eu fui herói pra terminar o Unity. Porque, cara... Eu, assim, tava aguentando mais. Sabe aquele jogo, tipo assim, que vai repetindo e vai indo e vai indo? Você fala, cara, não vai acabar esse jogo nunca. Ele deve estar... Eu acho que eu comprei o DLC, Game of the Year Edition, porque não acaba, cara. E eu, assim, deixei todo o mapa. Eu fui só pelas missões principais e só com nomes. Assassin's Creed Unity and Lizzie Edition. É, não. Porque, cara, eu acho que deve... Eu até pensei em alguns momentos. Cara, acho que essa quest aqui, ela vai gerando aleatoriamente novas quests. Porque é possível. O jogo não acaba. E vai se arrastando. E a história vai andando em círculo, assim, sabe? E aí, chega no final, você mata um cara e acaba o jogo, sabe? Tipo... Não é direcionado o negócio. Não é que nem a... As trilogias do Ezio que eram, tinha um pouco um objetivo mais centrado ao redor do jogo. É uma coisa que você fica fazendo missão pra uns caras que você não sabe muito bem o que você tá fazendo. Bom, e aí... E o The Witcher é a minha recomendação do ano, né? Pra mim, é o jogo do ano. É o jogo que vai me lembrar de 2015, eu vou lembrar do The Witcher. Apesar de que, como ele saiu no começo do ano, às vezes até demora pra associar, né? E aquele mal, né? Que é difícil pra um jogo que sai em março ganhar o GOT, né? Que ele fala, né? Game of the Year. Porque o pessoal esquece. Mas esse ano foi bem espalhado, né? O lançamento. Foi, foi. Teve o Bloodborne no começo, depois teve o Splatoon e o Witcher no meio. Depois teve o Metal Gear, daí o Fallout, o Battlefront e tantos outros. Bem, você participou do Blastcast sobre Metal Gear com a gente. Então, eu preciso saber o que o senhor achou de Metal Gear Solid V, The Phantom Pain. Que bom que você tocou nesse assunto, que esse era o segundo jogo que eu ia falar desse ano. Olha, eu gostei bastante do jogo. É aquele jogo, assim, que se você tava esperando uma coisa, e você recebe outra. Entendeu? E a outra coisa não é ruim, a outra coisa é fã. É, claro, né? Quando você acha assim, ah, ele vai fazer mais jogo filminho, não sei o quê. Ele é um jogo que quase não tem cutscene e o Snake mal fala e tem o melhor gameplay da série, né? Tipo, só pra confundir a cabeça da gente. Então, a base do jogo é muito boa e talvez tenha sido uma decisão boa, porque fica aquele feeling de que... Eu ainda não terminei ele, avancei bastante, mas não terminei. O consenso geral é que foi aquele feeling que ele não conseguiu terminar o jogo como ele queria. Eu também tive essa sensação um pouco, porque a parte que existe muito acabamento, que é a parte de cutscenes, de tomadas, de... Bom, de roteiro, fazer toda a ramada de câmera, toda aquela parte que é handmade, né? Que não tem como você fazer uma mecânica básica e deixar rolando. Exige muito trabalho, dinheiro, tempo, etc. E tem pouco nesse jogo. Então, talvez seja a sensação dele, sabendo que ele não ia conseguir fazer a ostentação megalomaníaca que foi o Metal Gear 4. Que foi, né? Tipo, era um filme, você não jogava, mas, nossa, era uma delícia. Você não jogava e ainda assim era bom. Porque você era tudo... Nossa, era muito interessante o jeito que era conduzido e tal. Pra quem é fã, é claro. Pra quem não gosta, é só umas coisas malucas acontecendo na tela sem razão alguma. Eu tá entendendo. Mas, pra quem gosta, nossa, era perfeito. Era o ápice, assim, né? E agora nesse, ele... Cara, a mecânica do jogo tá muito boa. Tá meio videogamística, né? O Fulton Recovery foi, tipo, a herança dele pras mecânicas de jogos. Quer dizer, dessa parte dos anos. Claro que ele tem uma série de outras coisas. Tipo, a famosa caixa de papelão pro Stealth, né? Entre outros pequenos detalhes, mas... Isso foi um negócio, assim, que eu tenho certeza que tem jogo que vai copiar, cara. Porque é muito prático. É muito prático isso. O Fallout não tem, por exemplo, o Fulton Recovery. Mas você consegue mandar os pessoal entre settlements de um jeito fácil. Quando você entra na moda de edição. Não chega a ser uma coisa tão legal quanto você mandar eles pro paraquedas fora do mapa. E você entra numa base inimiga. E você, tipo assim, nossa, vou fazer compras, né? Você fica olhando pros soldados, né? Isso é muito engraçado. Isso é muito legal. Ele fez um open world, eu acho que deu certo. Foi o primeiro open world dele, mas acho que funcionou muito bem. Eu acho que fica... Eu não gosto muito do level design, pessoalmente, do Afeganistão. Porque ele... Você depende tanto de seguir as ruas, que você perde um pouco da... Aquela parte da manobrabilidade, sabe? É muito corredor, eu sinto. No Afeganistão, eu gosto dos mapas mais ao sul do mapa. Por exemplo, ao norte, eu achei que ficou muito corredor, sabe? Fica repetitivo, fazer missão no norte, inclusive. O mapa da Angola e Zaire, né? Que é a fronteira. Sim. Eu gostei bastante. Ele é bem aberto. A gente dá bastante oportunidade de chegar de vários motos. Toda missão nos mapas africanos são bem legais. Então, ele acertou nisso, mas... Foi um experimento, né? Ele trouxe variedade. E pra quem não trabalhava com open world, ele mandou muito bem. E eu jogaço, assim. Ele peca um pouco pra quem esperava um último jogo do Kojima, né? Imaginando o cutscene fantástico. O jogo começa com coisas bem legais, assim. E não é ruim, entendeu? Porque o jogo, mecanicamente, é fantástico. A questão que você espera que você vai ver é uma grande história se desenvolvendo é algo mais superficial. Você tem que ver as fitas e tal. Coisa que se você não tiver paciência, você vai achar que o jogo é raso. É. E, então, assim, você tem que... Que não é uma coisa que você espera no jogo do Kojima, né? Exatamente. É uma marca dele. Dá um jogo que é tão profundo que ele perde o controle da história, entendeu? Isso mesmo. Eu não duvido que os fãs sejam responsáveis por metade do lore desse jogo. Porque tem muita coisa que você tem que fazer um source pra atar. Não chega a ser um... Sei lá. Não. Chega a ser assim. É tipo o timeline de Zelda, sabe? Como é que você resolve aquilo? É meio complicado. Então, o Metal Gear ainda tem o timeline melhor. Porque tem uma timeline que o próprio Kojima vem seguindo. Mas tem muita coisa lá que... Você tem que... Sabe? Tá bom. Ok, né? Se ele tá falando que isso é possível, vamos acreditar nele, né? Se ele tá falando que o braço implantado do cara faz passar o espírito e a alma dele. Ele é ok, né? Vamos seguir a história, né? Não é a coisa mais maluca que já aconteceu. É tipo nos trailers que tinha uma baleia pegando fogo nos trailers de Metal Gear. Falou, nossa, deve ser uma parte que ele tá sonhando. E não, aquilo realmente aconteceu. O jogo fala que aquilo realmente aconteceu. O que é muito bizarro. Quer dizer, não sei, né? Pode ser aberta a interpretação, mas... O jogo age como se aquilo estivesse realmente acontecendo. Então, sei lá, é tudo possível. Então, ele perde o conteúdo da história. Enquanto nos 5, não. 5, você tem um jogo que mecanicamente é muito bom, muito fechado. É um jogo que eu admiro muito pela produção do jogo, que é extremamente polido. Eu admirava a produção do Metal Gear 4 pela Megalomania. Por ser tão, sabe... Assim, não teve nenhum partido do jogo que não teve muitas horas de tempo gastas. Nada lá foi jogado, sabe? De qualquer jeito. É uma tensão de detalhes gigante no 4, mas é uma Megalomania, sabe? É uma coisa que vai muito... E você sabe que ele gastou muito dinheiro e o tempo com coisa minor, assim. O 5 é um jogo mais consciente em termos de produção. Mas é um jogo extremamente polido, sabe? É um jogo... Parece assim. Eles sabiam exatamente das capacidades deles. É isso que a gente consegue fazer. Então a gente vai fazer isso ao melhor. Então, assim... Ficou... Assim, você jogou, Renan. E você sabe, cara. O jogo roda liso, liso, liso. A 60 FPS. Sim. E tecnicamente... Não, é até impressionante que ele roda no Xbox 360 e no PlayStation 3. E roda bem, né? Eu vi gente jogando nele. É, 30 FPS. Mas liso também, né? Não há um português. E no PlayStation 4 e no Xbox One ficou fantástico. É. Sim. Muitos truques técnicos pra poder dar um visual melhor do que ele realmente tem, né? Você vê que a modelagem do jogo é bem fraca, mas... Ele sabe quando usar a modelagem. É, tem vários momentos que você consegue ver que... Tipo... O cano do rifle é um octógono, né? É. Você vê que o cenário, tipo... É reto e... As pedrinhas são... Uma textura, mas... Assim, o jogo é muito bem produzido. É... E ele merece os parabéns por isso. Ainda mais que ele provavelmente devia estar recebendo uma pressão da Konami em relação a prazo e budget. Então... O fato de ter conseguido ter entregado esse nível de qualidade... Quer dizer, a gente fala ele como se fosse só ele, mas... A gente tem a gente que é a equipe, Kojima Productions. Inclusive, o homework tá saindo aí, né? Que ele vai abrir um novo estúdio com a galera da Kojima Productions. E vai trabalhar com a Sony. Então, a galera já tá fazendo uma olhada, já. E a polêmica, né? Que eu falei... Inclusive, o Hanan vai me odiar, talvez. Porque eu não sinto que ele vai gostar tanto do jogo que eu desgostei. Mas acho que você sabe qual que é é o The Order. Ah! É! É! Pelo menos não é Undertale. É, olha... The Order é aquele jogo, assim, que... Você tem que jogar sabendo o que você vai esperar, entendeu? Eu acho que afetou muito ele. A galera tá esperando o Gears of War. E saiu o oposto disso. Mas eu acho que ele é um jogo competente. Ele é, tecnicamente... Eu só joguei uns 5 minutos dele esses dias, que é tipo... Claro, obviamente... É... Você fica muito impressionado com ele, tecnicamente, né? Porque o jogo é lindo. Mas, ao mesmo tempo, o jogo... Não é, tipo... Em termos de gameplay, não é aquele... Uau! Imediatamente. Não, não é. Ele... Gameplay, mecanicamente, ele é competente. É, a parte do tiro, né? No caso, é competente. Não é ruim. O tiro dele é bom, assim. Não é nada fantástico, mas funciona. O que eu achei ruim foi que ele... A parte de investigação me decepcionou. Porque você entra no cenário para investigar as coisas e você vê muita coisa inútil. Tem muitos detalhes interessantes. Tipo, você entra no hospital, você pega uma folha e aí vê uma folha de pacientes. Mas você percebe que tem, tipo, dois caras que estão com asterisco. E você vê naquela escrita super manuscrita. Uma tabela bonitinha, mas com uma letra toda embelezada manuscrita. Falando que eles tinham raiva. E aí você vê que tem um problema com ele. Você vira a folha e tem um asterisco. Falando, olha, tem tal paciente, isso aqui. Aí você percebe que é o que? Era o hospital tentando... Lidando com pessoas que ficaram contaminadas e viraram lobisomens. E não souberam o que categorizar. Falando, olha, parece raiva, mas não estão conseguindo tratar isso. E você chega no hospital e está tudo destruído, fodido, né? Então, assim, são pequenos detalhes. Eu gostei disso. Não é na cara. Você... Eu senti... Aquele momento eu senti que eu estava investigando. Que o jogo não me jogou tão na cara. Bom, não é nada assim. Não sou o Sherlock, né? Porque não precisa de tanto pra você perceber aquilo. Mas se você não estiver atento ao jogo, você passa desapercebido. A questão é... Isso não é sempre que ocorre. Eu achei que correria mais vezes. E tem muita coisa no jogo que realmente você chega lá e interage com aquela animação super devagar. Muito bem feita, mas super devagar. E nada, sabe? Nada acontece. Você não encontra nada. Então você sente que você fica perdendo muito tempo no seu jogo. O cara às vezes anda, sabe? Muito devagar. Até porque eles não queriam quebrar a imorsão. Tipo aquela cutscene que tá todo mundo andando. No corredor tranquilamente. E você tá correndo, pulando, que nem um maluco cheirado de cocaína. Então eles não queriam te tirar disso. Então eles limitam. É um jogo muito nos trilhos, sabe? Eles... Pra não gerar uma experiência, você tem que seguir ela. Então você tem que tentar tentar isso. É um jogo dos open world que o galerinha tá tão no hype ultimamente. Exatamente. É um jogo extremamente no oposto na maioria dos jogos dessa geração. Mas ele vale o quê? Eu gostei muito da direção de arte. Mesmo eu queria que mais jogos seguissem uma direção de arte dessa. Achei muito legal. O visual de tudo no jogo. Das armas, de Londres. O visual, o jogo técnico. É o melhor, acho que já feito até agora. Não tem nem o jogo no PC fora que acho que bate, entendeu? É um jogo assim que você fica... Às vezes eu parava no cenário e realmente parava e ficava olhando. Desde Ocean Crisis em 2007 isso não acontecia. De eu parar e ficar olhando o cenário e falando Cara, inacreditável. Sabe? Tá muito bonito. É legal até quando você tem a versão agora no update que sai a câmera livre. Você consegue navegar o cenário pela câmera livre pro photomode. Aí você consegue enxergar os truques de cenário deles. É engraçado. É quase um making of do jogo. Mas é muito legal isso. E o jogo tem uma história que carrega interessante. Mas vale pela experiência porque é algo bem diferente e único. Eu gostei muito da direção de arte e da parte técnica. Se você é um cara que preza pra essas coisas, vale a pena. Se você caga pra isso totalmente e você é um cara de mecânica, passe longe. Mas é uma experiência diferente. É tipo o Mirror's Edge quando saiu uns tempos atrás. Eu sou no meio termo, né? Eu gosto da mecânica, mas eu também acho interessante a parte técnica. É. Se você pegar o jogo barato, uns 50 reais, tal, não sei. Eu paguei 60 reais. Vale a pena. Tá bom. Então, valeu. Valeu. Porque é um jogo bem diferente, bem legal. É um jogo que foi esquecido tão rápido que eu esqueci que tinha saído esse ano. Eu comprei pensando, olha, The Order, 2014. Saiu lá em fevereiro, né? Eu olhei. Saiu em fevereiro, cara. Saiu, tipo, dois meses antes do Witcher, algo assim. Então, imagina. Mas é isso aí. Mas fica aí a minha dica de polêmica que ninguém vai recomendar. Então, eu recomendo. Arthur, com a sua opinião polêmica. E é isso aí. Muito obrigado, Arthur. Eu que agradeço e espero participar de mais episódios. Pode ser. Tá agenda meio confusa. Eu espero manter algo mais estável agora, no 2016. Tô de volta aí. Espero que você tenha um bom final de ano aí em Madrid e curta muito os águias da... Você também. Sobreviva o Brasil. Boa sorte. A gente dá um jeito aqui, né? Mesmo que seja ficando em casa, jogando videogame, ao invés de celebrar qualquer coisa. E espero que vocês tenham gostando das localizações de jogos da EA aqui, que é de... Falando pelo pessoal, a gente se mata, a gente tem que fazer o melhor, mas a gente sempre precisa de feedback. Então, de novo, eu falo nesse podcast também. Tem feedback, tem alguma coisa? Fala com a gente. Sério, a gente quer fazer o melhor possível, sério. Tem coisas que não dá, mas a gente quer fazer o melhor, né? Quem não quer fazer o melhor possível no seu trabalho? Então, entre em contato. Se você tiver alguma coisa a dizer, feedback a opinião, quiser xingar, dá vontade. É isso aí. Abraço, Arthur. Abraço. Agora estamos aqui com o Felipe do Gelmin, que é nosso Pluscaster faz muito, muito tempo. É um dos membros mais recorrentes aí dos podcasts. Com certeza você já ouviu a voz dele antes. Se você não ouviu ainda... Antes do golpe, já estava aqui. Ele é da era do pré-Renaísmo, né? Do nosso Eduardo Cunha pessoal, como eu gosto de chamar. Não é Renan Calheiros, né? É, não. Acho que você está mais para Cunha hoje em dia. O Calheiros está meio apagado, apoiando o governo ainda, mas... Calma. Não, mas eu dei golpe muito antes do Cunha, tá? Ah, o Cunha é poser. Paga pau. Não, não, não é golpe. É... Como é que é o nome mesmo? Pressuposto democrático, né? Não foi golpe, imagina. Enfim. O Felipe Guilherme está aqui para falar sobre o que ele achou de 2015, o que ele achou desse ano todo, saindo com muitas loucuras, muitas subidas, muitas descidas. Então, Felipe, diga aí. Que diabos foi esse ano? Cara, esse ano foi um ano interessante de você olhar, se você analisar que, ao contrário de anos anteriores, os grandes lançamentos, pelo menos do final do ano, eles foram tipo muito, como posso dizer, menos surpreendentes do que os lançamentos do começo e da metade do ano. Porque sempre tem essa coisa da concentração dos grandes lançamentos de novembro, outubro, ali um pouquinho de dezembro, e daí tudo que saiu esse ano, tipo, em novembro e tal, foi aquela coisa, ah, é legal, mas, por exemplo, o Battlefront, que é legal, mas o pessoal também é, ok, não é tudo que podia ser, o Call of Duty, o próprio Halo, Tomb Raider e tal, que são jogos legais, mas não criaram aquele buzz, aquela conversa prolongada. Acho que, tipo, esse ano, o que eu vi criar conversa prolongada foram muito mais jogos que saíram mais cedo, por exemplo, o Bloodborne, que é meses e meses, meses, pessoal falando, mas, claro, é uma coisa comum, os jogos da From, que o pessoal discute lore e não sei o que, durante muito tempo, e o Witcher, né, que também acho que foi um lançamento aí que, pra mim, foi o maior do ano, que é um jogo de 100 horas, que ficou recebendo ainda um monte de atualização gratuita, ganhou DLC agora, e, claro, Metal Gear, que já é um pouquinho mais recente, mas acho interessante que 2015, pra mim, ele consolidou essa coisa de que não tem mais essa coisa do fim do ano sendo como o único espaço que você tem pra grandes lançamentos. Acho interessante isso. É, 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 digamos, os principais candidatos de jogos do ano teve jogos do primeiro, trimestre, do segundo, do terceiro e do quarto, né? Não foi só... Não, sim, e até jogos muito bons, por exemplo, o próprio Splatoon foi um jogo que saiu mais ou menos no meio do ano, e a gente não tinha essa tradição, por assim dizer. Claro, isso eu tô descartando os Indies, né, porque Indie agora sai jogo bom todo santo mês, o que é algo bom e ruim, né? O ruim é pra gente que é doente e gosta de acompanhar tudo, mas é... não, mas é bom porque você nota que não tem mais aquele espaçamento do tipo, ah, putz, joguei o jogo aqui que lançou em março, agora só vou ter alguma coisa lá em outubro, só... a não ser que surgisse uma outra surpresa. Eu gosto que, tipo, 2015 ele foi um ano que até os próprios AAA, por assim dizer, eles foram um pouquinho mais espaçados. Claro, teve essa concentração no final do ano, mas... é... não sei, foi um ano acho que bom pros jogos, embora eu sinta que... como posso dizer, acho que foi o ano que eles... que meio que provou que não adianta você só ser AAA pra você vender muito bem, claro, ajuda, mas pra você ser assunto de conversa, isso não basta mais. É, tudo isso aí veio... Undertale, por exemplo, que ninguém para de falar daquele negócio, é... até... Hotline Miami 2 deu bastante buzz, Ori and the Blind Forest, Splatoon 1 que é um jogo... É, mas... mas mesmo o Hotline Miami 2 acho que não deu tanto buzz quanto o primeiro, né? Porque ele foi meio... jogar seguro, por assim dizer. Não, mas ainda assim, deu um buzz... foi notável, né? De certa forma. O Rocket League foi um jogo que veio do além, ninguém sabia o que era, e de repente agora nas premiações também ninguém parou de falar dele. Sim, esse foi um dos jogos que mais... que provou que vale a pena você entrar na Plus se você tem um produto legal, porque eu imagino que, cara, ninguém ia falar desse jogo se ele não tivesse chegado de graça, assim. Olha aí, não tô dizendo que, ah, ninguém ia descobrir, ninguém ia achar legal, mas foi um jogo que se beneficiou muito com esse sistema, assim. E com certeza ia demorar mais, né? Putz, olha só. Porque o jogo tá de graça, se todo mundo jogar ao mesmo tempo, logo no lançamento. Sim, as vendas de PC também, imagino que aumentaram um monte, porque o pessoal, ah, putz, tem só pro Play 4, não, tem pra PC também, pô, vamos comprar... Acho que isso deve ter ajudado bastante. É a mesma coisa com o... acho que com o Razogun, assim, quando saiu o Play 4, que é um jogo que acho que ouviram falar muito mais do que falariam normalmente, por estar nessa parada da gratuidade. Então, quais são os jogos de 2015 que você vai recomendar aí pros nossos ouvintes? Cara, 2015 pra mim, eu acho que o grande jogo que eu tenho pra recomendar é o Witcher 3, que, com certeza, foi o jogo que eu mais dediquei tempo esse ano. É, se você não levar em consideração, talvez, o Heroes of the Storm, né? Mas é porque esse jogo de forma casual, então, de 10 em 10 minutos todo dia, acumula bastante. Mas o Witcher 3, cara, sem dúvida, acho que por mais que ele tenha uns probleminhas ali de mecânica, os menus, embora tenham sido melhorados, ainda são um pouquinho confusos, não são exatamente a melhor coisa do mundo. Mas, cara, acho que nesse ano eu nunca vi... eu não vi outro jogo que combinasse também essa questão de mundo aberto, com um orçamento grande, com gráficos legais, assim, ele conseguiu combinar muito bem. Não, e assim, e outros jogos que eu joguei esse ano, que eu também recomendo sem problema, é o próprio Splatoon, pra quem tem o Wii U, por mais que o meu esteja parado aqui um tempinho, é um jogo bem divertido, acho que é um jogo de tiro que traz alguma coisa nova, não fica naquela mesmice. Você falou desses jogos de jogar de forma casual, que nem o Heroes of the Storm, pra mim, nesse ano, teve Splatoon, Rocket League, Super Mario Maker, Battlefront, provavelmente não estou esquecendo de mais algum, que eu... até o Super Smash Bros é um jogo que eu gostaria de poder jogar todo dia um pouquinho, sabe? Mas se você pegar um pouquinho de Splatoon, um pouquinho de Star Wars, um pouquinho de Smash, um pouquinho de Mario Maker, um pouquinho de Rocket League... É, não sobra tempo pra nada. É, cara, e... Ah, também, o próprio Metal Gear, por mais que eu ache que ele dê uma caída bem bonita no finalzinho, e não tenha bem um final, né, porque a gente sabe dessa história do Kojima com a Konami, eles brigaram... É, ainda... acho que vai dar uns dois anos que a gente vai descobrir essa história direita, aí quando acabar o contrato de confidencialidade, essas coisas, assim... Tem que sair um documentário sobre isso. É, cara, não duvido, eu gostaria de ver alguma coisa assim, mas... Eu imagino só aquelas matérias da Polygon, sabe? Tipo, exclusivo, que eles fazem toda uma diagramação diferente, eu acho que vai surgir alguma coisa nesse... nesse sentido, assim. De fato. É, algum site, talvez até um conjunto deles, vão tentar entrevistar todo mundo que for possível pra tentar entender o que aconteceu. Sim, é... até porque agora a gente tá vendo, não foi só o Kojima que saiu, toda a Kojima Productions, basicamente, foi junto com ele. Então, é, pelo menos o pessoal ali que mais se destaca, o cara da arte, os programadores, assim, dá pra ver que foi meio, tá, ok, Konami, você não tratou a gente bem, vambora que... E isso é uma coisa que me deixa muito animado, eu acho que o Kojima tava preso nas rédeas da Konami faz muito tempo, e vai ser bem incrível ver o que ele vai fazer agora que ele tá livre. É, cara, por mais que a situação não seja que ele realmente gostaria de ser, né, tipo, sair brigado da empresa, você passou 20 anos, não deve ser aquela coisa mais maravilhosa, mas, por outro lado, eu acho que o legal é que agora, querendo ou não, ele é forçado a fazer algo novo, sabe, ele não pode... ok, vai ser decepcionante se ele, de repente, ele, ah, vou fazer outro jogo stealth, etc, que eu acho que ele não vai fazer, né, mas tipo, é legal que ele é forçado a trabalhar com alguma coisa nova e ele não tem que ficar se prendendo com isso. Mas voltando ao Metal Gear rapidinho, eu diria que pra mim, mecanicamente, ele é o jogo mais competente de toda a série, eu acho que ele é o... eu posso provocar um pouquinho de polêmica, eu falei isso, mas eu acho que ele é o único jogo que é realmente gostoso de você jogar, eu acho que, na série, eu acho que Metal Gear eu sempre joguei muito mais apesar das mecânicas do que pelas mecânicas, não sei se você entende, parecia sempre que eu tava lutando em algum nível contra a mecânica pra conseguir fazer aquilo que eu queria fazer, eu acho que nesse jogo ele finalmente encontrou um balão certo. É, eu acho que foi uma progressão, né, a história eu acho que perde um pouco, bastante... A medida que os jogos, eles mudaram bastante mecanicamente um pro outro, né, então foi ficando cada vez melhor, mas eu entendo o que você quer dizer. É assim, dá pra você ver, assim, que a raiz do que você encontra de legal no próprio Phantom Bane e no Ground Zeroes, já dava pra você notar um pouquinho ali no Metal Gear Soldier 4, um pouquinho no Peace Walker, sabe, algumas coisas que ele foi tentando incorporar aos poucos e acho que agora finalmente chegou num ponto que ele... que o estúdio... Ah, não, beleza, ok, essa aqui é a engine que a gente tem, a Fox Engine, e a gente já sabe agora como aplicar essas mecânicas e fazê-las funcionarem de um jeito legal. E, cara, putz, esse ano teve muita coisa legal, assim, teve algumas coisas que meio que me decepcionaram um pouquinho, assim, o Fallout 4 não me empolgou tanto quanto eu gostaria, é, ao mesmo tempo que o Assassin's Creed desse ano, que eu não tinha expectativa nenhuma, eu acho que ele é um jogo bem legal, ele ainda sofre de alguns problemas de Assassin's Creed pra mim, que ele é um pouquinho grande demais, ele tem umas mecânicas que claramente estão envelhecidas, mas é um jogo que funciona, sabe, não é aquele jogo que você, putz, ah, meu Deus, mais Assassin's Creed, não, esse jogo em si, ele é bom, sabe, ele sofre muito mais porque ele tem todo esse histórico de 500 mil lançamentos um ano após outro, e, cara, o Bloodborne também que eu já citei é um jogo muito legal, e eu não acho ele tão difícil quanto o pessoal fala, eu acho que ele é um jogo mais desafiante do que difícil, e é isso, cara, acho que não tem muito mais que comentar em matéria de jogos que eu me lembre, pelo menos no momento que chamaram muito a atenção, que fora aquela coisa, oh, meu Deus, eu tenho que citar isso, que senão eu vou me arrepender. Bem, já foi bastante coisa, né? É. Acho que esse ano foi um ano assim que deu muitos jogos que são de interesse tanto dos gigantes quanto dos pequenos, né, isso foi bem legal. Assim, esse ano eu confesso que eu joguei menos indies do que eu joguei no passado, e tem muita coisa que eu não joguei, por exemplo, o próprio Batman eu não joguei. Ah, um jogo que saiu agora que eu gostei é o Guitar Hero Live, eu acho que ele surpreende porque, sei lá, pelo menos eu velhaco que jogava bastante os antigos, eu tinha cansado uma época, sabe, quando eu já tava aquela coisa de 5, 6 jogos por ano, e agora com esse novo, tipo, oh, sabe, voltou um pouco daquele entusiasmo que eu tinha pela série, até porque o instrumento é diferente, então rola, é, você tem que reordenar o cérebro pra entender direito e tal. Mas é isso, cara, é, algumas coisas me decepcionaram um pouquinho, o Discaus 3, achei que ia ser um jogo melhor do que é, achei um jogo bem mediano, assim. O Xenoblade você jogou? O próprio Xenoblade eu achei bom, mas é que, assim, o que ele tem de bom, ele é muito bom, mas o que ele tem de ruim é muito chato, assim, ele tem quest do tipo, ah, vá procurar esse item nesse inimigo que tá aqui nesse continente, sabe, tipo, ele é muito jogo que parece, ou você vai perder horas e horas tentando encontrar a parada que você quer e vai ser só frustrante, ou você usa guia, sabe, parece muito jogo que... É, daqueles jogos que você não tem que ter vergonha de usar guia porque, cara, todo mundo vai entender se você não tiver paciência pra achar as coisas que o jogo te pede, assim. Bem, quando eu tentei jogar a Dark Souls eu tive que meia essa sensação também. É, não, é que Dark Souls, cara, pelo menos ele tem algumas coisas obscuras, mas ele não tem aquela parada do tipo, ah, então, é, achei um item que tá nesse continente, o continente é uma coisa imensa que você vai gastar pelo menos uns 20 minutos pra ir de um lado pro outro, sabe, tipo, não dá nenhuma indicação meio... é... tipo, eu não gostaria... e o pior, tem algumas quests que ele fala, ó, pega esse item e ele te indica exatamente a área em que o item tá. Então, essa coisa, tipo... Pô, seja consistente, sabe, me... explica direito onde é que tá a coisa ou... me ajuda, sabe, tipo, me deixa gostar de você, não seja esse jogo que por algum motivo decidiu usar um... uma linguagem de design meio arcaica, sabe. Mas é isso aí então, Felipe. Muito obrigado por participar. Muito obrigado por participar de todos esses... Sim, o prazer é todo seu. Participar de todos esses BlastCasts aí em 2015, é... Sua participação... E em 2016, participarei ainda mais, se Renan Calheiros parar de só ter às 11 da noite livre... Não, não, ano que vem já tá melhor, hein, vou tá... Talvez só duas vezes por semana à noite, eu vou ter alguns dias livre, a gente vai poder gravar mais cedo. Pode ficar tranquilo, senhor Felipe, a gente vai dar um jeito. Sim, então se eu continuar em 2016, vocês vão me ouvir um pouquinho menos irritado, um pouquinho menos sancoroso, porque o sono me faz de mim uma pessoa ruim. E é isso, pessoal. Feliz Hanukkah, feliz Kwanza. Vou final de ano pra vocês. Se você tiver sem ninguém pra beber junto no Novo, me liga aí que a gente dá um jeito. Ó, tô anotando isso aqui, hein, vou cobrar, vai vir uma cobrança aí. Beleza. Você tem que buscar a tua camiseta aqui, caramba, tá? Meses aqui mesmo. Pois é, eu sei, cara, manda aí pelo correio, cara, não... Ok. Mas é isso aí, valeu. Falou, até mais. Ok, agora estamos aqui com Jonathan Moreira, que é um membro relativamente receito do BlastCast. Tá aí só faz um mês e pouquinho, né? Mas já editou alguns BlastCasts e participou do BlastCast de jogos de tabuleiro, então convidei ele aqui pra participar com a gente. Então, Jonathan, meu caro amigo, nos diga aí o que você achou desse ano de 2015 no mundo dos videogames. Eu gostei muito desse ano. Esse ano foi um ano recheado de surpresas no mundo dos videogames. Eu não joguei muita coisa nova desse ano, porque, afinal de contas, eu sou pobre, sou brasileiro e professor, o que é um grande caravante. Eu joguei algumas coisas recentes. Eu me espantei muito com as DLCs do novo Smash Bros. Eu ainda não tive tempo pra poder comprar elas, não tive cacife pra comprar. Mas é uma coisa que eu tô louco pra comprar, o Clod, a Bayonetta, o Corrin, o nome do personagem novo. Mas eu gostei muito da ideia do personagem do Fire Emblem Fates, que tá no jogo. É uma maneira de divulgar o personagem pra que outras pessoas vão comprar o jogo? Claro que é. Porra, fizeram isso no Marvel vs. Cap, né? Ninguém conhecia o Rocket Raccoon. Quando lançou o filme aí, o pessoal ficou maluco, o personagem mesmo. É, o Smash fez isso com... o Brawl fez isso lá com o Pete, do Kid Icarus, né? Ninguém ia conhecer ele se não tivesse no Smash antes de lançar o Uprising. Eu gostei, gostei da ideia dele. Poxa, ele é meio que o Manacrit, é o personagem principal que se transforma num dragão. Puta que pariu, eu quero muito jogar esse jogo agora. Eu já queria comprar o Fates, agora eu quero mesmo. Ah, o Ryu, puxa. Tem o Ryu também, né? Então olha só a quantidade de crossover que colocaram. Colocaram a roupa daquele personagem que todo mundo queria que colocasse lá do Super Mario RPG, lá como roupa de Mii. Eu achei que fez todo sentido, não precisava ter mais um personagem Gunner diferente. Já tem a Samus, já tem o próprio Mii. Como a roupa alternativa do Mii, eu gostei. Tinha muita gente que pegou e arrumou um jeito de fazer o Genus, lembrei. De fazer o Genus por fora ainda. Então, pra mim ficou tranquilo, gostei. Eu só não sou muito de comprar essas roupas alternativas de Mii, não jogo tanto de Mii. É, eu comprei todos os DLCs de personagens de fase e nenhum de roupa de Mii, porque eu não ligo assim o suficiente pra comprar. É, eu só comprei o Mewtwo. O Mewtwo eu comprei e eu gostei muito. No começo eu achei meio quebrado, meio esquisito. Eu olhava e falava, putz, mas como é que alguém gosta do Mewtwo no Smash? Aí depois que eu fui ver, putz, o negócio é bom. É, eu gostei de quase todos os personagens novos desse jogo, inclusive os que não eram DLCs. Eu gostei muito porque eles remetem muito aos jogos que eles vieram, né? Você pega... Sim. Os personagens mais antigos do Smash, eles tem uns ataques meio genéricos, não tem muita ver, assim. Eles foram meio que adaptando do jeito que dava. Mas os personagens novos, eles colocaram umas mecânicas que são específicas pra cada um. Tipo, o K.O. Punch do Little Mac, a Womba, a Rosalina. São umas coisas, assim, bem únicas mesmo, que deixa cada um... Mesmo que alguns personagens deles não são meus favoritos, quase sempre eles são bem divertidos de jogar mesmo, que às vezes eu não jogo bem com eles. É, eu só nunca consegui usar o K.O. Punch. Eu nunca entendi a mecânica do K.O. Punch. Eu tenho que dar uma lida nisso. Por isso que eu gostei de jogar com o Little Mac. O personagem do Smash que eu adorei jogar foi Samu Zero Suit, foi Little Mac, foi o Robin, que eu adorei porque eu usava... Eu jogava com o Robin, com aquele visual mesmo no Fire Emblem, no Awakening. Eu já jogava com o Robin daquele jeito. Falei, caraca, velho, eu tô com o meu personagem ali... E provavelmente eu ia jogar com o Corrin do mesmo jeito que ele tá no visual básico também do jogo. Então, vou jogar com os dois personagens do jeito que estão. Só a personagem feminina que eu fiz um outro esquema com ela, então... Eu vou provavelmente comprar todos os personagens do Smash 3DS. Quando eu tiver um Wii U, que é uma das coisas que eu pretendo comprar ainda no ano que vem. Nossa, tem muita coisa que eu quero comprar no ano que vem. Então daí eu vou providenciar comprar esses personagens. Outra coisa que eu adorei também foi... The Witcher. Eu não joguei, mas achei ele muito legal. Eu ouvi o cara jogando no YouTube. É, clássico, né? Achei ele muito legal, só não joguei. Achei um visual bem bonito. Achei bastante verossímil. Só que é um jogo longo pra caramba. É pior até que Fallout, sei lá. É muito longo. Estou jogando Fallout 4. E esse realmente me pegou bonito. O jogo é muito massa. Eu até parei de jogar o Fallout New Vegas, que eu estava jogando. Estou quase terminando. Estou praticamente fechando a DLC. Eu larguei para jogar um pouco do 4. E estou vidrado no 4. O 4 é muito legal. As mecânicas de customização de arma. Eu achei incrível. Você vai pegando a arma dos outros caras na rua, você acha... Olha só! É a mesma arma que eu estou usando com uma custom parte diferente. Vou pegar ela, vou desmontar e vou pôr a custom parte dessa arma na minha. É muito legal. Isso é legal. Fallout 4 é um tipo de jogo que eu olho para ele e penso... Eu quero gostar dele, mas... Sabe? Quando eu ouço pessoas falando dele, me dá muita vontade de jogar. Mas quando eu vejo o jogo em si, eu perco essa vontade. Nossa! Por quê? Porque o estilo visual e o estilo do gameplay básico dele não me apetece muito. Eu já não sou muito fã de RPG, então... Mas tipo, quando as pessoas falam que nem você está falando de... Ah, peguei um pedaço da outra arma para colocar na minha e tal. Parece legal. Mas ao mesmo tempo tem gente que fala de criar a vila e... Sei lá, as pessoas ficam fazendo tanta coisa na vila que ficam pensando... Nossa! Que trabalho! Eu quero jogar, não quero trabalhar. É, demora bastante mesmo para mexer com a vila. É que assim, mexer com a vila vai te facilitar a vida para frente. Eu estou meio que anotando isso. Então, para conseguir recolher recursos e tal. E eu queria ter uma coisinha assim. Eu sempre quis fazer uma... Uma casinha no Fallout. Normalmente vem a casinha meio que pronta para você quando está no Fallout. E ali... Você pode construir ela do jeito que você quiser. Pode fazer a porta do castelo ali no meio da vila. Eu achei muito maneira essa ideia. E aí eu vou fazer uns projetos bem maneiros. Mais para frente. Eu quero... Agora eu quero jogar. Eu mexi um pouco na vila. Cerquei metade dela. Agora eu tenho que terminar de cercar, só. Eu quero só me preocupar primeiro em cercar. E acho que colocar umas torretas ali para evitar invasão e... Só. Na Game Awards desse ano. Foi na Game Awards, né? Que elegeram o Splatoon. Melhor multiplayer e melhor shooter para Splatoon. Chupa Sociedade. Car... Eu fiquei... Eu olhei assim, cara. E eu pulei de alegria. Falei... Vão tudo a merda. Eu, cara... Eu odeio. Tinha que... Nessa hora tinha que... Odeio. Call of Duty. Nessa hora tinha que ter vindo o Miyamoto no pera-quedas. Assim, você vai do dedo no meio. Chupa Call of Duty. Chupa Destiny. Infelizmente, o Iwata não estava vivo para ver isso, cara. Mas se o Iwata estivesse vivo, ele, cara, ia mandar um dedo no meio. Bonito para todo mundo. Assim, vão tudo. Chupa Call of Duty. Battlefield a p*** toda. Cara, eu acho Battlefield massa. Mas é meio difícil de fazer isso rodar aqui no meu PC, pelo menos. Cara, eu detesto Call of Duty. Eu não sei porquê. Eu olho aquele jogo e falo... Meu, isso aqui é genérico demais. Ele é meio que o genérico original, né? Mas eu entendo o que você quer dizer. Tipo, ele foi o primeiro genérico. Depois veio um monte de gente atrás. Não, teve o... Tinha o CS. O Call of Duty me lembra muito o CS. Ah, mas a mecânica... Sei lá, as vezes que eu joguei Call of Duty CS, eu achei bem diferente, de certa forma. CS eu jogo bem mais difícil que o Call of Duty. Ah, sim. Mas então, eu... Call of Duty, eu sento para jogar, eu mato um ou outro carinha e morro umas 10 vezes. O CS eu só morro. Então, eu acho muito chato. O Battlefield, pelo menos, poxa, tem veículo. Você pode pegar e subir dentro de um helicóptero, de um tanque de guerra, de qualquer coisa. Ele tem um diferencial. Call of Duty, para mim, é a mesma coisa. É mais do mesmo. Splatoon? Nossa, Splatoon é um negócio completamente diferente. Você é uma lulinha de tinta e você joga tinta nos teus amigos. Cara, é paintball numa versão muito mais louca. Não, é muito... O Splatoon é muito louco, né? Porque quando você olha, você pensa, putz, que ideia óbvia. E ninguém teve, tipo, é isso que faz genial, assim. É perfeito. E quando fizeram a coletiva que mostraram isso lá no ano passado. Nossa, o que eu ouvi de crítica dos caras? Ai, que joguinho meio bosta. Vai ficar jogando tintinha, lolinha, mimimi, mimimi, mimimi. Os caras, tudo cheio da frescura. E agora vão tudo pra aquele lugar. Agora vão me assessorar. Vão tudo pra aquele lugar. Vocês estão vendo o que a Nintendo conseguiu fazer. Ai, a Nintendo vai falir e mimimi, esse negócio todo. Vão, catar coquinho. Vão jogar, vamos jogar. Eles conseguiram dar um ar novo pra um dos gêneros mais... Mais manjados da história. Manjados. É, exatamente. Isso é bem incrível. É um gênero bem manjado. É bem isso mesmo. E, cara, eu achei muito legal, cara. Tem que ter ganho o Best Shooter, cara. Principalmente Best Shooter. Best Shooter foi o que me fez glorificar de pé, cara. Mas esse aí, Jonathan, quer contatar com mais alguma coisa? Bom, cara, eu acho que é isso, bicho. Não tem muito mais o que falar. Ainda mais porque eu joguei pouco mesmo. Ah, bom, teve alguns lançamentos. Ah, só mais uma coisinha. Agora eu lembrei. Entrada da Nintendo na indústria mobile. Que eu achei bem legal. E principalmente nos jogos freemium. Usando principalmente Pokémon. Eu achei as ideias excelentes. O Candy Crush de Pokémon. Foi muito boa deles terem feito. O outro jogo lá que agora lembra o Rumble. O Picross agora também. A Nintendo soube utilizar bem. Eu sabia que não ia ter um jogo de Pokémon no estilo de RPG de sempre pra iPhone. Eu já sabia. E a Nintendo falou. O objetivo deles não é pegar aquele jogo no estilo franquia do console. E jogar no celular. Nunca foi essa a ideia. E eu sabia. Tinha muito negro pirando. Oh, imagina jogar um Super Mario no celular. Não, você não vai jogar Super Mario no celular, cara. Não vai. Mas talvez um Mario Maker pra iPad. Um Mario Maker pra iPad. Pra jogar no 3DS. Utilizar a franquia alternativa. Ou estilos de arquitetura de jogo. Utilizando lá os personagens da Nintendo. Ah, isso sim. Mas um jogo canônico de console no iPhone não inventa, gente. Já tem bastante emulador já pra celular. A Nintendo não precisa oficializar um emulador, não. Ia ser burrice. Bem, eles fizeram isso nos consoles, né? Mas é pra ressuscitar o jogo antigo deles no console. A Nintendo é uma vendedora de console. Não é vendedora de celular. Se ela fosse vendedora de celular, aí sim ela ia lançar jogo de franquia pra celular. Mas eu duvido que a Nintendo vá atrás de celular agora. O que você quer dizer é que a Apple devia comprar a Nintendo, isso? A Nintendo... A Apple não tem esse tipo de gana, não, cara. Não tem. Eles não teriam... Gana? Essa vontade de comprar uma empresa de jogos. É completamente besta pra eles. Talvez montar uma outra empresa, mas eu duvido. A Microsoft fez isso até que se deu bem. Apesar que fica essa briguinha Microsoft, Sony e Nintendo. Ou melhor, Microsoft e Sony, né? Mas a Microsoft e a Apple são bem diferentes. Não daria... Eu concordo que com a Apple não daria muito certo, não. Com a Apple não ia dar certo, não. E o console deles ia ser caro pra burro. Nossa, velho. Dizem falar... Nossa, a gente... Iam gourmetizar os consoles. Já temos gourmetização demais, já, Pris. Mas é isso aí. É isso aí, então. Viantão, obrigado por participar. Valeu. Bom final de ano pra você. E abraços. Boa pra você também. Pra todos os ouvintes do Best. Falou. Oi. Antes de começar a próxima parte, só queria pedir desculpa pelo áudio do Lucas, que ficou meio ruim, porque ele acabou gravando com o microfone errado. Mas, enfim, acontece. Curta aí. Desculpa. Ok, agora estamos aqui com o meu amigo Lucas Pinheiro Silva, também conhecido pela internet como Capitão Blast. Aquele cara que nunca para de trabalhar, que está sempre escrevendo, sempre fazendo podcasts, fazendo live blasts, fazendo corujões. É aquele cara que está todo canto no blast, queira você ou não. Lucas, como vai você? Bem, excetuando-se recessos de final de ano, tudo bem. E o que você acha de 2015? Como você acha que 2015 foi em termos de jogos? Olha, cara, eu achei um ano muito mais interessante do que 2014. Nós tivemos muito mais jogos interessantes, tanto no lado AAA, quanto no lado independente da indústria. Sim, sim. Realmente, 2014 acabou tendo muitas promessas que não foram entregues, adiamentos e tal. Realmente não teve tantos jogos interessantes. Basicamente, 2014 o que aconteceu? 2014, um jogo indie, que foi no caso o Shovel Knight, foi considerado o jogo do ano, simplesmente porque não tinha jogo melhor. Me desculpem, fãs de Shovel Knight. Eu gosto de Shovel Knight, mas se você compara com outros anos, Shovel Knight ser considerado o jogo do ano, o melhor de todos os anos, porque você percebe que é um ano tão forte assim. Já esse ano, não. Esse ano, se você perguntar para alguém qual foi o jogo do ano, tem gente, por exemplo, para mim foi Undertale, mas tem gente que vai dizer que, sei lá, foi Halo, outras pessoas vão dizer que foi Tomb Raider, tem gente que vai dizer que foi Splatoon. Então, assim, tivemos um ano muito mais diverso, com muitas coisas interessantes. Tivemos também, assim, muita reciclagem, muito remake, mas eu acho que até os remakes e remasters foram interessantes também, sabe? Então, eu gostei bastante de 2015. Não foi tão bom quanto 2013, 2013 foi uma safra de jogos fenomenal, né? Mas foi consideravelmente melhor do que 2014. É, acho que foi até um dos melhores anos, dos últimos anos, se é isso que isso faz sentido dizer, mas realmente teve uma quantidade de lançamentos enormes e pequenos, muito variada. E com certeza, independente do que você gosta de jogar, tem alguma coisa aí no meio que você vai gostar. Certamente. E você, Lucas, quais jogos você recomenda para os nossos ouvintes jogarem? Talvez que eles não tenham jogado, ou você pode dizer Undertale, que todo mundo já ouviu falar, mas com certeza você vai querer reforçar essa ideia. Eu já dei spoiler, né, dizendo que Undertale, para mim, foi o meu jogo do ano. E Undertale, se você não jogou, jogue. É muito bom. Mesmo que, assim, eu achei que foi o último biscoito do pacote Traquinas, sabe? Mas mesmo que você não fique tão fascinado pelo jogo quanto eu fiquei, é uma experiência interessante, vale a pena. Ele faz umas das construções muito interessantes do gênero de RPG. Ele tenta algumas coisas novas. Então, eu acho que, até pelo que ele tenta, se propõe tentar fazer, ele é uma experiência interessante. Uma experiência que você deveria tentar jogar. Mesmo que você não tenha um fascínio tão grande quanto eu e outras pessoas da internet tiveram, sabe? E a única recomendação que eu faço do Undertale é o seguinte. Vai, entra no jogo frio. Entra no jogo sem você saber, tentando saber o mínimo possível sobre ele. Faz diferença. Faz bastante diferença. Tem umas surpresas nele que se você pegar os spoilers da NETs aí da vida, não vai ter tanto impacto assim. Mas é recomendado para todas as idades, todos os gostos, todos os horários da televisão brasileira. Pode pegar aí. É, eu comecei a jogar o Undertale, ainda planejo jogar mais, talvez terminar, porque eu tenho um problema muito sério com RPGs, né? Pronto, já falei com você sobre isso. Que a maior parte desses RPGs, especialmente esses com um design um pouco mais antigo, por turnos e tal, não me apela muito. Mas o Undertale eu achei interessante justamente por causa dessas mecânicas que são diferentes, um pouco desconstruindo o normal do RPG, mas ao mesmo tempo tem muitos momentos que eu penso que, nossa, tô fazendo a mesma coisa que eu repetido às vezes até alguma coisa mudar, sabe? Aqueles inimigos que você tem que derrotar na base do diálogo, às vezes eu fiquei um tempão simplesmente escolhendo o mesmo diálogo várias vezes até alguma coisa mudar. Mas é, realmente é um jogo interessante, um jogo bem diferente do que a gente tá acostumado. É muito inspirado em Earthbound, que é um clássico. Eu também não terminei, mas joguei o comecinho dele também. É um RPG um tanto bizarro, né? Eu acho que é o seguinte, dizem que ele parece muito com Earthbound, ele parece com Earthbound no aspecto de que é bizarro, sabe? Mas fora isso, mecanicamente pelo menos, eu acho que ele é bem mais divertido. É que tem as coisas da estética também, às vezes lembra o Earthbound e tal, né? Não, a estética pra mim do Undertale lembra sabe o quê? Internet. Me lembra da internet. É uma estética muito, muito, como eu posso dizer, inspirada na mutação memética que a internet cria de várias coisas. É, acho que faz sentido mesmo. Mas é isso aí. E além de Undertale, você tem mais algum joguinho que você gostaria de recomendar? Tem, tem vários outros joguinhos que eu joguei que eu gostei bastante esse ano. Um pouquinho mais desconhecido, que eu gostei bastante, chama-se Hacknet, que é basicamente um visual novel, não, visual novel, é basicamente um texto de venture com aspectos visuais, o que teoricamente tu faria com que ele não fosse um texto de venture, exceto pelo fato de que o feedback visual é um terminal de computador. Então, é. Entendi. É, eu lembro que você me falou sobre o jogo, daí eu fui lá ver, ele parece ser o Computer Scientist Simulator 2015. É, mas na verdade ele é mais um hacker simulator, sabe? Ele é bem interessante. Sabe nos antigos texto de venture que você colocava lá, vá para o norte, e aí o processador de texto falava, ah, o seu personagem veio para o norte e está diante de uma cachoeira que não sei o quê, você vá para o leste, agora o seu personagem veio para o leste e blá 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 blá, sabe? Então, é basicamente a mesma coisa, só que ao invés de você escrever vá para o norte, você escreve Conect Tool 192-18-15-18. E você acha que pessoas normais, que não são malucas, que nem a gente conseguem jogar bem de boa? Conseguem jogar bem de boa, consegue jogar bem de boa. Ele, como que eu posso dizer, ele dá uma simplificada bem boa no... na sintaxe do terminal do Bash, né? Uma ótima simplificada, são uns comandos bem básicos mesmo, e ele explica como fazer cada coisinha. Então, o ônus de conhecimento que você precisa para jogar é mínimo. Ele te explica como fazer as coisinhas e a lista de comandos é bem pequena. É mais uma forma de ambientação, sabe? Sim. É uma ambientação através dos comandos. É muito interessante. E a história é muito boa também. É uma história de ficção científica, assim, bem realista. Seria um hard science fiction, sei lá, lidando com alguns aspectos até que bem tenebrosos da ciência da computação. Tem umas missões nele que você pensa, cara, isso daí seria muito tenebroso se fosse de verdade. E aí, se você tem um pouquinho de conhecimento mais de informática, você sabe, peraí, mas isso aí poderia acontecer de verdade. Daí isso aí fica mais tenebroso ainda. É. E de AA, assim, de jogo first gen, o que eu poderia recomendar desse ano? Assassin's Creed de novo. Eu sou fanboy do Assassin's Creed. Então, eu vou recomendar todos os Assassin's Creed todos os anos, menos o Unity, porque o Unity foi terrível. Então, você jogou o Syndicate? Joguei o Syndicate. Eu vi, na verdade, eu tô afim de pegar o Syndicate porque eu pulei dois Assassin's Creed, daí, sabe, eu dei uma aliviada, o último que eu joguei foi o três. E pareceu legal, especialmente quando eu ouvi dizer que as missões onde você tem que dar uma de Sherlock Holmes e resolver mistérios, na verdade, são realmente interessantes e você tem que pensar um pouco. É, na verdade, essas missões de detetive eram as partes boas do Unity, entendeu? Uhum. Basicamente, pegaram uma das poucas coisas boas que o Unity tinha e fizeram com potência, aproveitaram o potencial muito melhor agora no Syndicate justamente porque estamos falando da Inglaterra vitoriana, né? Putz, grila. Não tem coisa, não tem ambientação melhor pra missão de detetive do que a Inglaterra vitoriana. Sem dúvida. E outras melhorias, assim, notáveis comparadas com as... Muitas melhorias, melhorias notáveis no combate, na movimentação, os gráficos também estão muito bons, o sistema de gang, é bem interessante, tem bastantes transportes, é um Assassin's Creed muito divertido. Eu ainda acho que o 4 é o melhor, é o meu favorito ainda, mas o Syndicate é bem legal, bem legal. Eu acho que era uma respirada, uma boa respirada que a série estava precisando depois dos últimos dois lançamentos que foram bem... e esse estúdio novo que é um estúdio novo, que foi o Syndicate, que já trabalhou no multiplayer dos outros Assassin's Creed, mas agora ele tomou conta, foi realmente dirigir o jogo. E esse estúdio que eu acho que é o Ubisoft Montreal, eu esqueci qual é, se é Montreal, se é Quebec, mas ele está de parabéns, fez um bom trabalho e acho que agora, não sei, o próximo Assassin's Creed seguindo a lógica vai ser o ruim, né, então, o próximo eu não recomendo não, já antecipadamente, já, 2016, a gente, final, podcast final de 2016, vocês me cobram para eu dizer se foi bom ou ruim, mas eu vou adiantando que provavelmente vai ser ruim. Segundo a metáfora Assassin's Creed Windows, se o Syndicate foi Windows 7, o próximo vai ser Windows 8, então se prepare. Eu acho que o Syndicate foi o 10, eu acho que o Windows 8 foi o Unity, apesar de que não, o Unity foi o Vista, não, o Unity foi o Vista, foi o Vista, foi terrível, foi terrível demais, o Unity foi o Vista. Mas é isso aí, Lucas, muito obrigado por participar e estamos aí ano que vem, até a próxima. Isso aí, abraço. Abração. Agora estamos aqui com o Alexandro Magalhães, que é nosso editor do BlastCast já faz algum tempo, né? Ele nunca pode se pôr de um BlastCast, então essa é a sua inauguração, vocês finalmente vão ouvir a voz do Alexandro. Então, Alexandro, como vai você nesse final de ano? Bom, muito bem, graças às forças maiores, finalmente estou de férias, aproveitando, agora vou poder jogar, dormir, comer, fazer tudo aquilo que eu quiser e uma boa tarde, manhã, noite para quem está ouvindo aí. Excelente. E você teve acompanhando o mundo dos videogames durante todo esse ano, o que você acha que está acontecendo de interessante nesse ano? Qual que é a sua opinião a respeito? Cara, 2015 trouxe uma surpresa atrás da outra, eu estou aqui dando pulos de alegria até agora, simplesmente pelo fato de terem anunciado a roupa do Geno do Super Mario RPG, que é a coisa que eu mais queria desde 2008, era o Geno no Mario RPG. E o Sakurai conseguiu trazer a roupa para a gente, que é mais que o suficiente. Mas teve um monte de anúncio incrível aí ao longo do ano, né? É, tem gente que está incomodada, na verdade, que estava esperando que fosse o Geno mesmo. É, mas cara, se tu pegar ali, agora eles estão dando um Mi base para tu usar, né? Então, se tu baixar aquele Mi e comprar a roupa, fica o Geno idêntico, eu já garanti o meu e já estou jogando faz umas 5 horas direto. É, eu acabei não comprando nenhum das roupas de mim, eu sempre acabei pegando só os personagens, mas é isso aí. Eu fiquei muito animado com o anúncio de ontem por causa da Bayonetta, que é... Pois é, eu não imaginei que ela fosse ganha. Nossa, eu adoro a Bayonetta. Então, é isso. E dos jogos que você jogou deste ano, ou neste ano, qual ou quais você acha que foram os melhores e que você gostaria de recomendar para os nossos ouvintes? Cara, como eu te falei antes, de 2015 mesmo, eu joguei pouquíssima coisa, porque como eu andei trabalhando demais este ano, eu não tive tanto tempo assim para jogar, por isso que eu quero aproveitar ao máximo as minhas férias de lançamento de 2015 mesmo. Acho que eu joguei, deixa eu ver, eu joguei algumas demos de 3DS mesmo, porque eu não tive condições de buscar os jogos ainda. Joguei Project Mirai, recomendo bastante para quem gosta de jogos musicais. Joguei também... Project Mirai da Hatsune Miku, né? Isso, Hatsune Miku, Project Mirai. É bem legal, ele segue bem o padrão das versões de PSP. Outro jogo deste ano que eu joguei também... Poxa vida. Cara, 2015 foi meio baixo assim para mim de atualizações. Eu joguei mais coisas antigas, Smash Bros, joguei direto, Mario Kart, os clássicos do Super Nintendo, que eu jogo direto, Mario RPG, Donkey Kong, Mario World, Zelda. É, 2015 foi meio falido assim para mim, em questão de atualização. É, para mim foi justamente o contrário, eu comprei vários jogos novos e ainda assim não comprei todos os jogos novos que saíram por aí, né? Eu peguei o Metal Gear, peguei Splatoon, Mario Maker, Battlefront, mas eu não peguei Fallout 4, não peguei Witcher 3, até porque são gêneros que não me apetecem tanto, né? É, exatamente, eu não sou muito fã dos gêneros que andam saindo hoje em dia, sabe? Então eu prefiro me prender um pouco mais no passado ou nas coisas atuais que parecem com o passado. Claro, não que eu não goste, os jogos de hoje em dia são fantásticos, não tem nada contra, mas não é um dos gêneros que me agradam muito. Então você está curtindo mesmo dessa onda da Nintendo mesmo. Jogos modernos com um estilo meio clássico, né? Alexandre, você gosta da Nintendo? Você tem 3DS Wii U ou só 3DS? Tenho 3DS, DS Elite, Superboy e recentemente eu adquiri um PSP, mas estou mais jogando emuladores da Nintendo do que jogos do PSP mesmo. Ah, então você gosta mesmo de portáteis. É, acabei tomando mais gosto pelos portáteis porque eu comecei a passar por aquela situação de não ter onde jogar em casa, sabe? Então o portátil me caiu melhor. Entendi. Mas com o teu gosto por esses jogos mais clássicos, eu imagino que você esteja bastante vontade de jogar a Super Mario Maker, né? Sim, é, um dos principais motivos para eu estar juntando uma grana para comprar o Wii U é o Mario Maker, a versão de Wii U do Smash Bros, Donkey Kong e Tropical Freeze. Estão no meu top 3 ali para buscar um Wii U, pretendo comprar agora em 2016. Muito legal. E mais algum jogo que você gostaria de deixar recomendado aí? Das antigas, quem não conhece, jogue Super Mario RPG, Legend of Seven Stars do Super Nintendo. Quem sabe agora com a roupa do Geno no Smash não sai finalmente o tão desejado remake ou continuação direta. Quem sabe trazer. vai sair o remake só que ele vai ser dividido em capítulos. Ah, não faz isso comigo, cara. Então não faz isso comigo. Eu não tenho dinheiro, cara. Tem que sair tudo de uma vez só numa capinha bonitinha. Vai ser que nem o Final Fantasy VII. Vai sair um pedacinho de cada vez. Ah, não faz isso comigo. Eu não tenho condições para isso. Eu não tenho cérebro para isso. Ah, mas é isso aí. Square Enix está mexendo com os corações de todo mundo. Pois é. Até agora. Mas agora está todo mundo feliz porque está o Cloud do Smash. Todo mundo que ficou irritado com o Cloud do Smash que nem eu está feliz que agora tem baioneta e todo mundo que estava feliz que tinha o Cloud agora está irritado porque tem a baioneta. Aí é alegria. Só faltou o Chrono. Aí está todos os queridinhos da Square e da Nintendo. Eu pessoalmente teria achado muito melhor o Chrome do que o Cloud porque é uma ligação muito mais forte com a história da Nintendo. Mas o Cloud é o que os fãs de Final Fantasy gostam e tal. E o Chrono é uma série que a Square meio que cagou depois de lançar o Chrono Cross. É verdade, deixaram de lado. Eu nunca joguei o Final Fantasy VII para zerar. Joguei pouquíssimo. Nunca achei assim, ó. Então, para mim, tanto faz como tanto fez a presença dele. É, eu achei estranho mesmo porque é um personagem que realmente não tem nada a ver com a história da Nintendo. Mas depois daquele susto inicial a gente aceita é só mais um personagem legal para a gente jogar e que se dane se ele é do Final Fantasy ou se ele é de qualquer outro lugar. É, verdade. Contanto que não seja que nem o Mega Man que todo mundo achava que o Mega Man ia descer o cacete e ter ruim de jogar com o Mega Man. Eu achei legal que todos os personagens novos do Smash são bem únicos nesse gameplay deles. Eles puxam muito dos jogos de onde eles vieram. Isso é muito legal. Mas acho que é isso aí, Alexandro. Obrigado por participar. Eu que agradeço o convite. Fazia um tempo que eu queria participar, mas sei que vocês gravam uns horários que para mim é meio ruim. Então, nem me ofereço a participar porque eu sei que eu não vou poder, mas quem sabe agora em 2016 eu posso participar um pouquinho mais do Blastcast, mas vou estar aqui sempre em stand-by editando e separando as melhores zoeiras para um especial. Beleza, então. Tem uma zoeirinha lá que eu estou esperando. Ah, sim, a da academia. Eu já editei, eu só tenho que botar no ar. Vou ver se eu faço isso mais tarde. Ok, então. Então, obrigado. Espero que você tenha um bom final de ano com muitas jogatinas aí que se colocar em dia com os acontecimentos. Muito obrigado para todos vocês também. Aproveitem as férias, joguem, joguem em casa, joguem na praia, joguem debaixo da água, joguem no carro, joguem onde puderem. É isso aí mesmo. Valeu, abraço, Alexão. E é isso aí, galerinha. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Espero que vocês tenham curtido tudo. E claro, eu não posso deixar sem falar um pouco dos meus jogos recomendados de 2015. Entre eles estão Splatoon, Super Mario Maker, Rise of the Tomb Raider, Forza Motorsport 6. E mais um monte aí que tem tantos jogos excelentes esse ano que é difícil contar todos. Eu vou deixar minha dica aqui para Axiom Verge e Ori and the Blind Forest que são dois metroidvanias que são obrigação. Todo mundo que gosta de Metroid jogar que esses dois jogos são excelentes. Cada um do seu estilo, mas são muito bons. E, em geral, quero agradecer a todos que estão aí acompanhando o Blastcast durante todo esse ano de 2015 e eu vou avisar que a gente vai passar provavelmente uma ou duas semanas aí sem gravar porque, bem, você já viu que as últimas duas semanas tem sido demorado para esse episódio porque nessa época todo mundo está viajando e não tem internet e tal, daí é difícil de gravar então vai ficar um pouquinho fora. Daí isso a gente vai a gente quer retrabalhar um pouco o Blastcast talvez conseguir um formato um pouco diferente então deixar um pouco mais único e não só sempre aquele mesmo papo de bar então espero que no meados de janeiro a gente esteja de volta com um programa aquele programa que vocês todos gostam e espero que ainda melhor e acho que vai dar tudo certo. E é isso aí se você tiver qualquer coisa manda um e-mail para blastcast arroba gameblast.com.br ou deixa um comentário aí ou qualquer coisa assim e é isso aí gente muito obrigado a todos abraço e feliz ano novo feliz 2016 até e aí e aí O que é isso? O que é isso? Eu percebo isso, eu fico meio droga, de novo não. Mas é assim que aprende, quando você se ouve bastante, você começa a se ouvir quando você está falando, que você começa a melhorar seu discurso. Mas o... bom, talvez o meu novo funcione. Ó, você vai editar esse trecho aqui, porque você vai ter que censurar um monte de coisa, não vou dar esse trabalho, tá? Você vai ter que se censurar aí. Ah, eu falei muito palavrão? Ah, eu falei... no cast passado que eu participei também falei um monte, pô. É que dessa vez você exagerou um pouquinho. Eu refaço minha frase aqui. Não, 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 depois você faz, coloca uns barulhinhos. Tá bom, beleza. Eu falei... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL